Este é o segundo vídeo da série Python para manipulação de áudio e música experimental. No vídeo anterior nós tínhamos uma olhada nessa página de rosto, falando um pouco sobre a palestra e sobre o autor, que sou eu, apresentei o contato, caso vocês queiram ou precisem me inscrever, é sempre bom, inclusive um incentivo para a gente tocar o trabalho para frente. Neste vídeo a gente vai dar uma olhada em linhas gerais no que vai ser abordado nesta série. Em primeiro vem uma introdução breve sobre Python e os interesses da linguagem para áudio e música. Isso não é extensivo, não é demorado, isso é bem breve. E o mais importante aqui é a visão sintética, visão em síntese de tudo, da linguagem com base na experiência para áudio e música. Depois nós vamos dar uma olhada nas bibliotecas, tanto a biblioteca padrão quanto os módulos externos. A biblioteca padrão a gente vai dar uma olhada nela nos códigos e como escrever, tem alguns truques e tal. Os módulos externos nós vamos apontar alguns módulos que vão ser abordados aos principais que eu selecionei no vídeo. Ainda na sequência, vale a pena ver esse módulo para depois ver o das bibliotecas externas, porque tem muita base aqui. Dando uma olhada nos códigos do NumPi, que é para vetores multidimensionais, e no SimpleOSC, que é para usar OpenSoundControl, a gente vai estar pronto para dar uma olhada em alguns scripts, alguns programas que já estão escritos para áudio e música, para ver como é que o Python se comporta, como é que é a cara do código, como é que fica, e as possibilidades que são adaptas para uma linguagem como esta, tanto para a criação musical quanto para a manipulação de áudio. Aí, por fim, a gente vai dar uma olhada no Figus DevPack, que é um projeto de 2008 que visa utilizar o Python para a criação musical, para a criação de aplicativos para a música e para a manipulação de áudio. utilizando recursos da linguagem mesmo e comunicação com recursos externos, via OSC mesmo, via MIDI, via BESH, via todos os meios possíveis, até via sockets e tal, via bindings e tudo. e depois vão dar uma olhada nas referências e acabou essa série. É isso, valeu. Esqueçam de me inscrever sempre, que quiserem, que tiverem oportunidade. É um agrado. Valeu. Valeu.